Uma pessoa se armou com um carro e foi pra cima de todo mundo, é isso Bruno? Exatamente, tudo registrado ali pelo pessoal que estava no local, inclusive a gente tem essas imagens pra colocar pra vocês Mas ao que tudo indica, de acordo com a polícia ali, uma pessoa estacionou aquele carro que a gente vê na imagem ali, batido num poste inclusive E estava com um som alto e esse som estaria atrapalhando outras pessoas que estavam nessa praça ali na cidade de Fênix E aí começou um desentendimento total ali entre as pessoas, momento em que o motorista do carro acabou partindo com o próprio carro pra cima dessas pessoas que estavam ali brigando desse desentendimento Ele chega inclusive a atropelar algumas pessoas e depois bate com o carro em um poste As imagens chamam a atenção porque foram registrados todos os momentos, desde quando ele estava ali estacionado, esse momento que ele sai ali, parte pra cima daquele grupo de pessoas E depois acaba atingindo o poste ali na cidade, nessa praça da cidade de Fênix Isso tudo registrado pela polícia, foi feito também o boletim ali, só que a gente não sabe como é que são os feridos, as pessoas que foram atingidas por este carro e também o motorista Que confusão que aconteceu ali em Fênix, hein? Eu conheço lá, essa é a praça principal lá de Fênix Ali o pessoal se encontra na praça, tá vendo? Pela contramão, tacando o veículo em cima das pessoas E depois no final ele acabou batendo no poste O rolo todo, a confusão toda começou porque o som do carro ou alguém estava com o som alto na praça e estava incomodando outras pessoas É aí que começou a confusão, o quebra-pau, é isso, Bruno? Exatamente, Sal, a informação que a gente tem de pessoas ali no local é justamente essa Que ou essa pessoa que está dirigindo o carro ou alguém que estava com ele começou a tocar aquele som alto As pessoas não gostaram, foram tirar ali insatisfação porque ninguém é obrigado a ouvir a música do outro E aí começou essa confusão toda ali entre os dois lados até que o rapaz entrou no carro E com o carro mesmo começou a dar voltas ali na praça tentando atingir as pessoas que estavam brigando com ele Aí o momento que ele bateu no poste, ali o momento que ele taca o carro em cima das pessoas Pegou um lata, viu? Pegou e jogou o outro lá na calçada, tá vendo? E ele foi com o veículo tentando atropelar quem passasse na frente dele Que rolo danado, que confusão, com certeza a polícia de Fênix já vai pedir as imagens ou já deve ter as imagens, né? Um monte de gente mandou esses vídeos no final de semana pra gente, também no WhatsApp Pra tentar identificar os envolvidos nessa confusão que aconteceu no centro da cidade de Fênix Aqui na nossa região Fênix fica ali, ó Engenheiro Beltrão, você pega Engenheiro Beltrão pra ir pra Barbosa Engenheiro Beltrão, quinto do sol Fênix, depois tem a rodovia que sai em São João de Bahia e a rodovia que vai pra Barbosa Fênix Que confusão danado, como disse, que rolo danado lá em Fênix no final de semana